Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBC pede desculpas por manchete, Manchester United é um lixo, em noticiário. Reuters, a emissora britânica BBC pediu desculpas aos telespectadores após publicar a manchete, Manchester United é um lixo, durante uma transmissão nesta terça-feira. A manchete apareceu na parte de baixo da tela, durante uma reportagem sobre o torneio de tênis de Roland Garros. O crítico de televisão e apresentador Scott Bryan, que trabalha para a BBC, reparou na GAF e postou um clipe no Twitter que viralizou quase imediatamente. A apresentadora da BBC Anitta, MC Veit, emitiu posteriormente um pedido de desculpas no ar e explicou que a manchete foi escrita quando alguém estava aprendendo a usar o gerador de caracteres, GC. Alguns de vocês podem ter reparado em algo bem comum no GC que passa notícias na parte inferior da tela, fazendo um comentário sobre o Manchester United. Espero que os torcedores do Manchester United não tenham se sentido ofendidos, disse. Deixem-me explicar o que aconteceu. Nos bastidores, alguém estava treinando para aprender como usar o gerador de caracteres para inserir o texto na tela. Então estavam escrevendo coisas aleatórias, nada sério, e aquele comentário apareceu, explicou a apresentadora. Pedimos desculpas se você ficou ofendido, e é torcedor do Manchester United. Mas, certamente foi um erro que não era para aparecer na tela. O United fez uma campanha fraca no campeonato inglês, e terminou em sexto na tabela, com 58 pontos, pior desempenho da equipe na era da Premier League. Reportagem de Roit Nair, em Bengaluru. Veja também.